A madeira é uma árvore da região chamada Saran de Leite e o tampo da raiz da figueira. Algumas têm um buraquinho, outras não. Os pontos, um trasto, são feitos com barbantes revestidos com selos de abelha. São cordões. Seros de abelha para escorregar. Algumas têm três pontos, outros dois, como essa aqui. É uma afinação. Muito interessante, porque agora a de cima é mais aguda. Chamada Canotinho Sol. Algumas... Ela tem um buraquinho aqui, de um centímetro de diâmetro. São o seu pranto, depois a parte da cobra e a briga das duas. O seu pranto, depois a parte da cobra, que é a parte da cobra, que é muito interessante. A parte da cobra, que é a parte da cobra, que é a parte da cobra, que é o seu pranto. E o seu pranto, pode ser um buraquinho aqui. O seu pranto, tem um buraquinho aqui. Amém. 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 Amém.